Bom dia! São seis da tarde, eu tô acordando agora. Cara, não podia estar com o fuso mais confuso do que o meu fuso do fuso. Tá foda. Porque eu saí do Acre meia-noite e cheguei em São Paulo uma da tarde. Sem dormir. Nossa, que alegria. Ai, o que aconteceu assim? Gente, que voz de traveco. Bora tomar uma. Olha só. Estava eu no aeroporto de Brasília, odiando a vida mesmo. E aí, chegou uma menina, uma atendente do McDonald's, e falou Ai, eu adoro você, sou só fã. Nossa, mas como você tá acabada? Eu falei, é que eu não dormi. Aí ela, ai, é que, tipo, eu tô acostumada a ver você feliz. Linda, qual é a parte do eu não dormir que você não entendeu? Atendente do McDonald's, Bruna, quer dizer que você estava comendo McDonald's? Claro que não. Ela que me abordou no meio do aeroporto. Bruna, por que você tá sem TV e sem internet? Porque, como eu mostrei no Snap antigo, o apartamento foi reformado e trocaram todo o chão. Aí, como reformaram, desligaram todas as coisas, as fios aradas. E eu não sei ligar, porque, tipo, são, sei lá, 712 mil fios. Então, se alguém tiver uma dica aí de marido de aluguel aqui em São Paulo, me manda do Twitter, tá bom? Beijo. 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 Obrigado.